Olá, 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 felizes de uma maneira geral, geral Estamos vivos, aqui agora brilhando como um cristal, somos luzes de paz que estão no caos, no caos E a voz, abrindo um grande canal, nós estamos aliando o tiro, caçando os dias em horas vazias Vizinhos do cão, 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 mas sempre aqui cantando, que bom Uma doce família que tem a mania de achar alegria, mutilias onde dizem que não Aí que tá a mágica, meu irmão, tô aqui agora no ar, que rodeio, subindo o céu, como o olho que vê E não consegue tocar, aí que tá o segredo, meu irmão, que pulsa no peito, que sente e não julga Que tira do cérebro e se na cidade não dá pra explicar, aí que tá o mistério, meu irmão De descobrir que a liberdade é o sol que faz curar Ao menos uma noite, o medo, o mal é real, que te segura Nós estamos aliando o tiro, caçando os dias com horas vazias Meus vizinhos do cão, 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 mas sempre aqui cantando, nunca em vão Uma doce família que tem a mania de achar alegria, mutilias onde dizem que não Aí que dá a mágica, meu irmão Leve, alto, reverso, pulgado no peito, pulgado no peito Bandeiro de frente com o bicho feroz, com o bicho feroz Leve, alto, reverso, pulgado no peito, mostrando outro jeito Bandeiro de frente com o bicho feroz, com o bicho feroz Pense quanto o pulso vem de tudo ao seu redor, seu redor Pense tudo quanto pode ser melhor, ser melhor Nós estamos aliando o tiro, caçando os dias com horas vazias Meus vizinhos do cão, 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 mas sempre aqui cantando, nunca em vão Uma doce família que tem a mania de achar alegria, mutilias onde dizem que não Aí que dá a mágica, meu irmão Leve, alto, reverso, pulgado no peito, mostrando outro jeito Bandeiro de frente com o bicho feroz, com o bicho feroz Leve, alto, reverso, pulgado no peito, pulgado no peito, pulgado de frente Com o bicho feroz, com o bicho feroz Felizes, de uma maneira geral, geral Estamos vivos, aqui e agora brilhando como cristal Somos luzes, e vai estando o caos, no caos E as vozes, cabrindo o grande canal Nós estamos aliando o tiro, caçando os dias com horas vazias Vizinhos do cão, 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 mas sempre aqui cantando, nunca em vão Uma doce família que tem a mania de achar alegria, mutilias onde dizem que não Aí que dá a mágica, meu irmão Meus vizinhos do cão, cão, cão